O Parlamento aprovou na sua última sessão de fevereiro a proposta de resolução que aprova para adesão o protocolo de Arusha relativo à proteção das novas variedades de plantas adotado na Tanzânia em julho de 2015. Um protocolo que no entender do governo traz muitas vantagens ao país no reforço de investigação e respeito pela propriedade intelectual nesta matéria. O PICV votou contra, alegando que o mesmo protocolo é muito criticado por vários organismos internacionais, inclusive a própria FAO, que recomenda cautela na sua adoção. A proposta do governo já tinha sido levada ao Parlamento na sessão de janeiro, mas, por sugestão da bancada do PICV, foi adiada para fevereiro para que fossem antes analisados alguns aspectos que os tambarinas consideravam importantes. O protocolo de Arusha sobre a proteção de novas variedades vegetais adotado na Tanzânia em julho de 2015 prevê implementar um sistema regional eficaz que permitirá aos agricultores o acesso a uma vasta gama de variedades melhoradas, contribuindo assim para que o continente e a região da CDAO atinjam a meta de desenvolvimento econômico e segurança alimentar. O PICV questiona a pressa do governo em aprovar o referido protocolo, numa altura em que poucos estados ainda aderiram ao documento, que, segundo afirma, é muito criticado pelos organismos internacionais. Mesmo o FAO sugere que leis nacionais implementarem, em primeiro lugar, para proteger nossos pequenos agricultores, porque a maioria de agricultores na África são pequenos agricultores. As leis têm benefício muito mais quem está para o procedimento, que as empresas multinacionais, do que os próprios pequenos agricultores. Estou na pergunta, porquê que ainda poucos países aderem? Porque esta está a cautela e não nunca criou cautela. Se o ministro hoje, com a legislação nacional e da CDAO, não está a proteger nossos agricultores. As leis estão ali e protegem nossos pequenos agricultores. Já o MPD considera a proposta interessante para o país, por isso não hesitou em dar o seu aval positivo à sua aprovação. Para Cabo Verde, este protocolo está mostrando grande importância para fortalecer o país de políticas públicas e diretrizes na matéria intelectual, para pôr em linha com o governo no seu plano estratégico sustentável, PET e também na nossa região africana, com o intuito de valorizar, promover e proteger a propriedade intelectual no âmbito nacional e regional. O ministro da Agricultura e Ambiente respondeu às críticas do PICV, afirmando que Cabo Verde não tem que colocar-se do lado daqueles que desconfiam do protocolo e reiterou que a adesão ao protocolo de Aruxa só traz vantagens ao país e aos agricultores. 19 variedades de plantas obtidas e selecionadas peinidas, 1 de milho, 3 de mandioca, 7 de batata comum, 6 de tomate, 12 de cebola, que são inscritos no catálogo regional africano de espécies e variedades vegetais, de cereal, UEMOA e CILS, desde 2016. Com a entrada nesse protocolo, não se dá, de facto, a proteger ainda mais a propriedade intelectual que, enfim, todo o esforço que foi feito, digamos, nesse trabalho meritório e que é necessário, ainda mais reforça. Portanto, acho que ali, por exemplo, é uma das questões-chave que deve levar-nos a dele. E o Estado de Cabo Verde garante que, notamente, tem desenvolvimento sustentável no setor agrário, que esse protocolo catapou em causa, pelo contrário, é que fortalece a investigação e respeito para a propriedade intelectual à volta dessa investigação. A proposta de resolução do governo acabou aprovada na Generalidade, com votos favoráveis do MPD e da UCID e votos contra da bancada do PICV.